Como é que é, meus putos do ar? Somos já para mais um vídeo de Gran Turismo. Bem, vocês têm razão, eu não tenho feito muitos vídeos de Gran Turismo, nem tenho tido tempo sequer para jogar, tanto que o meu progresso no jogo está praticamente igual, não tenho tido muito tempo para jogar, mas hoje quero-vos mostrar uma cena muito fixe, que vocês já viram no título. Vem aqui, ó, Showcase, ok? Entram aqui no Showcase e depois fazem aqui uma cena. Vão aqui ao buscar conteúdo, metem palavra-chave e metem só assim, I-U-R-I, ok? I-U-R-I, e buscar conteúdo. Vão achar aqui a pintura do capo em diversos carros no Gran Turismo. Quem fez foi aqui este nick R-Cunha 15, que se vocês quiserem algum tipo de grafismo ou de design, uma pintura de um carro vosso, qualquer que seja, para usarem aqui no jogo, contactem o rapaz, que ele faz todo o tipo de pinturas, todo o tipo de trabalhos para aplicarem aqui no Gran Turismo. E para a pintura do capo, usámos o EK9, usámos o GTR, usámos o DC2 e o Subaru Impreza. Vocês vêm aqui, pronto, depois é só fazer o download e usarem nos vossos carros. Temos aqui o do GTR, temos aqui o do Integra, que para mim do Integra está mesmo top. E agora uma curiosidade, o carro que eu acho que fica melhor esta pintura é, sem dúvida, aqui no Subaru Impreza. Está lindo, lindo, lindo. Mas vamos lá aqui à garagem, para que vocês consigam ver ao pormenor, como é que fica esta pintura. Por exemplo, no Subaru Impreza, fica assim, olha que coisa mal linda. Acho que fica mesmo, mesmo bem esta pintura no Subaru. Se a gente trocar aqui as vistas, olhem só para isto. Fica top, top, top. Passando aqui, por exemplo, para o GTR, também fica uma pecinha, muito louca, também fica muito bem neste carro. nos ondas. Os ondas, vocês já sabem, a imagem marca aqui de um gajo, não é? Claro que fica bem, não é? Fica escandalosamente bem. Aqui no EK9, vocês têm que usar a carroçaria larga. Não está disponível esta pintura para a carroçaria normal. Têm que usar aqui a carroçaria larga. E para finalizar, temos aqui também no DC2. No DC2 igualmente, isto, estas pinturas parecem que foram feitas aqui para estes modelos. Assenta que nem uma luva. Só mudar aqui a câmera. Assenta que nem uma luva. Fica mesmo top. A vista traseira fica assim. Temos uma matrícula que diz gás, claro. Tanto à frente como atrás temos uma matrícula do gás. E é assim que fica a nossa pintura no DC2. O que é que vamos fazer agora? Vamos usar, se calhar, o quê? Qual é que vocês querem? Se calhar, qual é que vamos usar? o DC2, o EK9, o Subaru ou o GTR para dar uma voltinha? Se calhar o DC2. Vamos usar aqui o DC2 e vamos dar uma voltinha para vocês verem depois no replay como é que fica a pintura assim em pista. Para o circuito para vermos como é que é a pintura. Aqui está ela tão linda. Vamos usar o circuito de Espanha, Catalunha e vamos cá experimentar já o nosso íntegro que faz quase 10 mil retações que vai já abarroar esta gip toda. Olá! Já temos aqui o M3. Temos aqui o M3. Vamos lá. Vamos lá. Dá para passar a gip. Dá? M3, vamos aí, dá ou não? Dá ou não? Dá? Dá ou não? Agora só falta o RS. só falta o RS. Dá ou não? Dá ou não? Dá ou não? Dá ou não? tem que dar aqui a câmera para vocês verem como é que fica aqui a pintura de traseira traseira fica assim, de frente mas eu não posso mesmo jogar assim, para mim tem que ser rio atrofia-me logo jogar com a câmera de longe Bora Zé! Não leves nada Vem dizer as mães, vem dizer as mães, vem dizer as mães Não faltava preguinho, não é? A gente não está a comer muito bem hoje, não está não Mas vamos em primário, mas vamos em primário ainda quadrada Quando a condição não chega lá, a quadrada chega Está bom, mas já estou aqui mais ou menos, vamos lá, vamos lá Bora Íntegra! O que este carro deve ter é os pneuzitos mais fatilosos Ele está a fugir, moleque Vão ver? Está a fugir muito E pronto, já está a finalizar a corrida Eu saltei as duas últimas voltas para vocês não estarem a assistir a prova toda Temos aqui o replay para vocês verem como é que fica a pintura Vamos lá observar aqui o replay E esta pintura linda a passar os todos Olha para isto Olha para esta pintura mal linda Toma lá, vai buscar Olha só, fácil, fácil E não me leve a mal, mas a pintura É mesmo muito, muito louco Olha lá para esta qualidade Que top, meu Que top, que top, que top Aqui isto foi ainda na primeira volta Que a gente já ia à caça do Megane RS Mas olha lá para isto Isto dá umas boas fotos Isto dá umas fotos brutais Olha lá, que louco, meu Que louco Que louco E por falar em fotos Agora quero que vocês saquem esta pintura Usem as vossas provas Façam fotos E me enviem por Instagram Eu vou querer ver Essas fotos Olha lá, coisa mal linda Coisa mal linda Eu vou querer ver essas fotos No meu Instagram Vou partilhar as mais fixe Não vou partilhar todas Vou só partilhar as mais fixe E pronto malta Para o tema de hoje Era apenas de vos mostrar a pintura Mostrar como é que vocês conseguem usá-la Aqui está ela A linda, bela pintura aplicada No íntegra Pode aplicar no íntegra No EK9 No GTR E no Subaru Fiquem bem Já sabem Fiquem a guardar as vossas fotos Os vossos vídeos Para poder partilhar No meu Instagram Que sempre com esta pintura divinal E pá Top, 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 top Bem, eu vejo se faço mais vídeos de grande turismo Não tenho tido oportunidade Não tenho tido tempo Mas já vejo se faço Agora com esta pintura Até dá gosto de jogar, mãe Até dá gosto de jogar Bem, fiquem bem Na descrição Vou deixar todos os meus contactos Para marcar reviews Tudo o que vocês quiserem saber sobre mim Contactarem para alguma coisa Está tudo na descrição Fiquem bem Um grande abraço E pá E usem isto Que está a top Para darei um grande gás Tchau 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 Tchau